Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade Feliz que vocês estão gostando dessa série E hoje é o dia do desaf... E olha as carinha ali gravando, a carinha ali gravando Ó, gente, pausa aqui rapidinho Eu só queria lembrar que teve mais um vídeo hoje no canal E sobre a edição eu vou estar melhorando Porque eu que estou editando eu nunca mais editei vídeo Então eu estou reaprendendo, então espero que gostem e vai melhorar de cada vídeo Gente, hoje é o dia do desafio E eu estou um pouco ferrado, porque no primeiro desafio eu perdi Então eu vou ter que começar com um picareto de pedra Mas como eu não sou bobo, eu já fiz minha ferramenta normal Um picareto de pedra, separei algumas pedras Para eu poder fazer minha fornalha Temos madeira, que dessa vez não vai faltar madeira Tocha e comida Bom, eu vou dar uma mostrada para vocês enquanto isso aqui Eu dou uma leve, 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 leve Reformada aqui na frente de casa Para poder viver um pouco bem Ó, eu arrumei aqui, acho que é um estábulo Eu arrumei esse estábulo aqui Está o meu cavalo, está o cavalo do Apu Por falar nisso, eu tenho uma name tag Então comentem o nome para o meu cavalo E o comentário que tiver mais like Ou que for mais repetido no comentário Eu vou colocar, beleza? E vou dar uns créditos para a pessoa que comentar Então comentem aí Eu dei uma mini reformada aqui na plantação também Fica preso, vou mostrar para vocês Fica preso aqui, é legal Mas aqui é proteção da plantação Para nenhum bicho estragar Assim, ó Eu fiz uma plantação aqui de trigo Colhi um pouquinho Eu tenho até um pouquinho de trigo aqui, olha E eu dei uma mini arrumada em casa Não ficou aquelas coisas Porque eu fiz tudo meio que na pressa Mas, né? É, tá bom Fica mais bonitinha com a casa deles Ó, eu fiz um tapetinho aqui Coloquei plantinha de cacto Casa do LGJ Seja bem-vindo E aqui eu coloquei a minha cama Coloquei carpete em tudo Fiz umas lãs para baixo da cama Tem uma organizada aqui, ó Tem um baú Tem os meus itens Tem os cinco diamantes da prenda de hoje Olha, a name tag que eu falei aqui, galera Aqui, ó Tem os meus minérios Tudo bem organizadinho até Tá dando pouca fornalha É, defumador para fazer comida É, isso aí Essa foi a minha casa E essa foi a alteração que eu fiz nela Acho que foi até aqui bastante coisa Daí agora A gente vai começar a fazer o projeto da mineração Aliás, não Projeto não A competição da mineração Acho que vai ser bem legal Então, ó Quero ver todo mundo deixando like nesse vídeo E se esse vídeo bater Cinco mil likes Acho que é um número bem grande Eu vou ver para fazer uma live Jogando aqui no Minecraft De mandade aqui no servidor Vou ver se eu trago algum deles Eu gravo sozinho aqui Pra fazer umas coisas Mas vai ser legal Então deixem o like aí E é isso aí, gente Agora eu acho que eu vou Eu vou lá bater na porta do Apu Calma aí Mas esse desafio Era de conseguirmos Cinco diamantes E olha só Eu fui o primeiro deles Tanto é que Posso entrar? Não, fica aí Fica aí Vai Tá bom Vou esperar aqui fora então Vai O que eu tava falando, velho? Agora eu me buguei Olha, gente Como você entrou na cama Eu não percebi, velho Não sei Mas eu vou tirar seu espaço Vou parar de espionar Pode continuar Eu dizia que A gente conseguiu Cinco diamantes E primeiro que todo mundo Eu não vou conseguir Fazer meu vídeo Ótimo Vem cá Vem cá Eu entendi no chat errado Vem cá Vamos atrapalhar o Apu Vem cá Por que? É muito legal Ele fica perdido Eu vim aqui espionar Faz a gravação dele Ele tá todo travadinho Vem cá Vem cá Não deixe ele ver a gente Vai Deixa ele continuar Tá Ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Hoje É o concurso da mineração Correto Correto Então todo mundo Vem nesse baúzinho aqui Que não tem bosta nenhuma E coloca cinco diamantes Vou colocar os meus cinco aqui Vou ter que ir lá pegar Peraí Carma aí Espera Não sabia que era pra usar Já os diamantes Ah Ganhei cinco diamantes Pegou uma espadada agora Quer ver Devolve Cadê a segurança do grupo Ó Ó Ó Apu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Mano Meu Deus Mano Não Queria que perdi Isso pra ver Que eu vou fazer Temos aqui Quinze diamantes E hoje É a competição de mineração Eu vou explicar as regras dela Que por sinal É bem simples até Todo mundo tem Trinta minutos pra minerar Nada mais que isso A gente vai cronometrar Pode ser no celular Tanto faz O vencedor Vai ficar com todos esses diamantes E as coisas que minerar Óbvio Ah Mas como vai definir o vencedor Eu fiz um sistema de pontos bem básico O total de lápis da Azul E redstone que você tiver Você vai dividir por cinco Então se você tem cinco redstones Vira um ponto Ok Um ouro vale um ponto Um diamante vale quatro pontos Cada ferro vale 0,25 pontos Então precisa de quatro ferros Pra fazer um ponto E cada carvão vale 0,1 ponto Então dez carvões Pra conseguir um ponto Alguma dúvida? Eu? Aqui ó Tô levantando o braço aqui ó É seguinte Vamos supor Vamos supor que eu vou lá Fico meia hora minerando Aí eu chego aqui E vejo que minerei menos Aí eu perco aquelas meia hora Pra minerar E não ganhar nada E ainda tem que mandar Não, não, não Os teus minérios é teu Só que a pessoa que minerar É Não ganha as diamantes aqui Ah Então beleza Depois eu minero mais diamantes Mas diz aí Calma aí Vocês não fizeram um cálculo Na verdade Vocês não deu uma informação Principal LG Quanto tempo a gente tem Pra coletar minérios Trinta minutos E tem um extra Que vai quebrar a perna De todo mundo Você não pode explorar a caverna Todo mundo vai descer E vai cavar em linha reta Ixi Aí lascou Aí é pra quebrar as pernas A parte boa É a seguinte Mas e se eu for tipo assim Como posso dizer Ousado E gravar o Mineiro na caverna E depois não postar no canal Na hora da edição Pessoal Todo mundo tem uma mão Quem aqui for honesto Na mineração É like E quem for desonesto Na mineração É dislike Aqui vai pesar Na mão de todo mundo Então só vai ganhar like No vídeo Quem for honesto Pode crer então Tá bom pra todo mundo Então ninguém coloca essa parte Honestidade 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 Como no último vídeo Eu fracassei Eu vou ter que começar Com picareta de pedra Mas vocês podem começar Com a de ferro de vocês Então eu vou ter que minerar pedra Chateu pra fazer Minha pequena de ferro Nessa parte Eu vou tomar uma desvantagem incrível A parte boa É que hoje Todo mundo pode estar preparado Exemplo Eu estou levando 15 pedras Que é o suficiente Pra fazer uma fornalha E estou levando um pouco De madeira Tocha e comida Então podem levar os itens Também pode fazer uma armadura De ferro Quem não tiver Tá eu preciso de uma coisa Eu preciso que alguém Me dá um pouco de comida Eu dou um pouquinho aqui Calma Tá bom Eu vou mandar print De um inventário Pra vocês Antes de ir Daí eu mando de vocês Pra gente ver Se todo mundo ok Ou se alguém Tá vacilando em alguma coisa A minha palavra Não basta pra você LG Não Nossa Eu súditos De tuncan camon Vocês estão Tá bom galera Vocês já estão pronto Aí velho Estão com todos os itens Manda os seus inventários Que a gente vai botar na tela O inventário de todo mundo Pra ver se alguém Tá trapaceando Boa 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 Joga lixo no inventário Do apur Joga muito de lixo No inventário Do lixo Mano Vocês jogaram o creeper No inventário No inventário A moeba A primeira Vocês tem teia de aranha Aí velho Que que é isso aí Mano Eu acho que alguém Já minerou aqui Pula aí Pula aí Pulamos de cada vez Boa Meu garoto Pula aí LG Calma Se tirar Para 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 Meus itens Não achei legal Não achei legal Eu só vi Eu só vi Sábado E Tá Então tá todo mundo pronto Meia hora de mineração Cada um pro lado Prontos Então olha só Cinco e quarenta Agora a gente vai terminar Seis horas da tarde Tá Agora é cada um pro seu lado É isso? É Eu vou parar aqui O telete já foi O telete não perde tempo É claro Tá valendo 15 diamantes Aqui Que é o que? Vocês tem que lembrar Que eu sou Encontrei diamante Mas já Boa 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 Caralho Eu consegui diamante O apu Entrou no mapa Antes de começar o vídeo Mano Não é possível Mano Juro pra vocês Oito diamantes Relato Tudo sob controle Aqui Meia hora Eu vou passar Esse monte de diamante Do apu E eu vou rapelar O diamante Ainda Mas sabe o que é o pior? Vocês não sabem Se eu realmente Encontrei diamante Eu posso estar blefando Eu ouvi a XP É Eu tô quebrando Eu tô quebrando coisa Com XP ainda Então 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 Pensem comigo Se eu achar diamante Eu não consigo pegar Putz Pior Você vai ter que Parar Pra fazer Uma estação De trabalho Eu tenho que achar Um ferro Nossa Eu me ferrei demais Esqueci de perguntar Que eu até nem vi Mano Eu confiei Eu confiei Velho Mas The Last Você tá com crafting table Mano Eu tô Ah beleza Eu tô com madeira Mandeira em frente Nossa Agora Agora Meu mapa trollou Aqui Eu posso fazer a voltinha Pode Pode Você sabe que eu gosto De ser Mas eu quero que você Morra na lava Caralho Lembrando que a gente Não pode minerar em caverna É só linha reta É eu acabei de passar Numa cavernona Aqui Só entrei Pô Olha E saí Não peguei Baixo Tá E aí Se eu achar uma cavernona E vier um diamante Eu posso ir lá pegar ele Não Só pode pegar Se tiver na sua linha Caralho É maldade Traduzindo Tipo Você não pode ficar Subindo bloco Na sua linha Sua linha Sempre tem que estar Nessa altura Ok É porque a gente está acabando na camada 10 Finalmente na camada 11 Que fica a lava Então se dá para você passar Então a lava dá um bloco para cima Mano Vocês não acreditam O que? Achou Não Eu estou achando ferro Só que não estou conseguindo pegar Porque está caindo na lava Bem feito Bem feito Agora você só é o meu inimigo Na sua missão Nossa Acho que você deseja o mal De um amigo seu Qual que é o teu problema A galera está ajudando No sentimental Não é para fazer assim Opa Vou fazer minha picaretinha Para as invejosas Não queria falar nada não Vai ter mais Que negócio que é esse aí Caraca Eu fui para o melhor lugar possível Tem um azar Para achar diamante de uma mente Eu lembro que na versão 1.15 1.5 Era mó facinho Vou aproveitar Que agora não posso Estar esquentando Meus minérios Vou dar uma olhada Estou achando facinho Aqui Delete Pô eu não achei nem ferro Para arrumar minha picareta Para fazer outra picareta Se acabar a picareta Estou ferrado Tem que minerar com picareta de pedra Eu achei uns 8 ferro Mas o que eu consegui pegar Foi 3 Só gasto do que eu na lava Gente Quebrou Acabou minha picareta Faz de pedra Faz de pedra Opa achei ouro Achei ouro Boa Vou fazer várias de pedra também Várias de pedra Acho que não tem Só tem de pés Várias de pedra Beleza Mineração não pode parar Não Mas diz aí Eu encontrei aqui Uma lápis lazuli Do ladinho De onde eu estou minerando Eu posso pelo menos Pegar ela Quantos blocos Ela está de distância Mais ou menos Cara Dá para minerar ela Do meu caminho Ah Pode pegar então Pô É só ter que minerar Em linha reta Não é Linha reta Pode virar É só não pode ficar Subindo o bloco Descendo o bloco Tem que andar Nessa distância É que eu fiz uma curva Não posso pegar redstone mais É que fiz uma curva aqui Aí eu Ok Veio bastante 1 2 3 4 5 6 diamantes Nunca Opa E aí Beleza Opa Como é que vai Quem é vivo Sempre aparece Achou diamante também Não achei alguém vivo Achei 1 2 3 4 5 6 Caralho Isso vai contando Que eu achei mais ainda Vai 7 8 9 Caraca Eita Que negócio que é esse O máximo não é 8 10 11 Não mais 12 Não é possível Manda o print Juro Os caras aumentaram O jeito que spawnam diamante Não, não, não Não é possível Ó a galera que é membro Queria mão no jogo Pro Sambiel Pro Iago Farias Que é membro Há 4 meses Nossa Boa mano Top 10 Pro KaiPlay Pro King Pro Yoshinho Pro Davi FF Pro Vizzer FF Nossa Os caras é FF hein mano Pro Ace Staff Que é membro ferro Valeu Que nem coloquei aqui no canto Muito obrigado Por ser membro ferro Lembra de você nos comentários Pro Du Pro Pedro Pro Matt Gamer Pro Junior Toasta E pro Diogo Saura Muito obrigado a todo mundo que é membro E não se esqueçam Que essa semana Vai ter live pra membro Jogando nosso mundinho E jogando a série nova Então ativa o sininho Vira membro E olha a comunidade pra membro Beleza? Já na parte dos inscritos Eu queria mandar pro Felipe Pro Matheus Pro Natsu Pro Bibiano66 Pro Sega Sonic Pro Rafael Pro Rogério Pra Joelma Oliveira Pro Gulin Pro Abner Nome legal Pro Cauã Pro Vinicius E pro João Victor Martins Muito obrigado a todo mundo que é inscrito E se você não é inscrito Se inscreve aí E manda o canal pra algum amigo No próximo vídeo Eu vou estar mandando no No próximo vídeo não Quando acabar essa lista aqui Falta 4 páginas Eu vou mandar Só pra quem manda o canal Pra algum amigo Então manda aí Beleza? É, mas se tu achar 5 diamantes E tu ganhar aposta Daí tu vai ter 20 E eu acabei de achar mais diamante Por falar nisso Pô, mas você já parou pra pensar Que essa é uma aposta de sorte, velho? É, é verdade Ela é mais sorte do que habilidade minerar? É, essa aqui não é o meu óbvio estratégia Só é literalmente sorte mesmo Nossa, o meu cara tá enchendo já De diamante Exatamente Carvão vale quantos mesmo? Eu já tô aqui cheio de netherite 10 carvões vale 1 ponto Só quero ver quem vai somar Tudo esses minerais aqui, velho Pra ver quem ganhou Nunca começou bem os bagulho, né, velho? Não prestando atenção nisso aí Ele é de bater no assédio, tá ligado? Não, mano Nunca ganhou nada Só pra avisar, primeiro que tem alguém fazendo o túnel na camada onde você fez fazer na 10 Segundo que se você tivesse pensando na 10 Você teria achado um diamante Eu achei o diamante Eu tô minerando na 11 É que eu tive que subir por causa do rio de lava Então teoricamente eu posso minerar os minérios que eu alcanço a capicareta, né? Uhum E qual é que eu morro aqui, viado? Eu caí na lava, só que sorte que eu não morri Eu não peguei molde de água Eu tô me sentindo meio bobo Também não peguei barra água, não Tem que pegar um barra água Mil milhão de anos depois Deixa o like favorito Quase que eu vou tostada aqui Deixa o like frigorífico, meu irmão Deixa a live uns virulingos Ô, pra mim que deu 30 minutos Ih, fechou os 30 minutos então, galera? Tô pegando os últimos ferros que eu achei Terminei de pegar Vou parar Não minera mais, não minera mais também Parei de minerar, vocês pararam? Ok Todo mundo parou, eu parei Tá, então bora todo mundo se encontrar? Bom, só que eu vou fazer aqui, véi Lembra que eu falei da questão das tochas, galera? Eu acho que dá pra gente voltar quebrando, mano Então, pra mim não vai ser Eu vou tentar, mas não vai ser muito fácil Por causa que eu achei muito lava E tive que virar algumas vezes Tá, beleza É interessante a gente tomar cuidado Sim, mas não Vou tentar, vou tentar Vou colocar aqui meus itens Vou colocar primeiro Tá Então pode mandar no chat aí O Delete conseguiu 164 pontos Uh Ganhei, já posso pegar o diamante? Delete Escreve o Delete no final da mensagem Pra mim saber Tá, agora vamos somar os meus Mesmo esquema, Apu Tá bom? Tá roubado isso aí, hein Tá, não Eu gravei tudo Tá, agora Agora, por último, mas não menos importante O Apu Deixa eu pegar uma picareta aqui pra quebrar Ah, vai ser aqui pra quebrar 141 Desculpa Ah, não falei certo Caraca, hein Nossa, ficou muito disputadinha, gente Eu estou com raiva porque vocês chitaram na cara dura e eu fiz uma moralzinha Ó, calma, 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 calma Eu sei Para aí, não mata não, na verdade, não Não vou matar não Eu ganhei Eu tenho direito aos 15 diamantes Porém Eu quero conversar uma coisa com vocês Bom Calma Tira essa besta da mão, besta Obrigado Vai pro cantinho aqui E você vai pra esse cantinho aqui Bom Primeiramente Delete Quando faltou diamante pra mim Você me ajudou e me deu dois diamantes Lembra? Lembro Toma três Muito obrigado pela ajuda Apu Você me ajudou com itens e diamantes Então você me deu três Então Um, dois, três Quatro Pela ajuda de itens Muito obrigado também Acredito que eu paguei a dívida com os dois É, tá, tá justo E sobrou oito pra mim Acho que todo mundo ficou feliz nessa brincadeira, então, né? Tá, então quebra aqui Deixa eu ver quantos diamantes eu tenho agora Seis Tá ligado? Cara, valeu a pena, mano Porque eu tô diminuindo o que cada um tem, mano É Valeu a pena porque, assim Além da gente ter conseguido bastante minério A gente ainda conseguiu se divertir, né? Acho bem legal É, sem contar que Sem contar que, tipo, rolou mó conversa legal, né? Faz tempo que a gente não faz isso, né, gente? Se juntar, minerar junto, né? A gente até, a gente Tipo assim, a gente vive tanto Minecraft Que a gente esquece o quanto é divertido Coisas simples no Minecraft, né, mano? Tipo, minerar em conjunto Ah Você viu, mano? Nossa, tinha que ter uma série feia aqui, hein, Apple? Meu Deus, desculpa Tira esse banner aqui, velho Esse banner que eu vou levar pra mim Lembrando que tem que ser justo, ok? Ô, eu tô me sentindo no Big Brother aqui, tá ligado? É o paredão, é o telefoninho na mão aí Vai, olha Alô, você Vai, deixa o telefone, vem, 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 LG Vai, 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 vai Tá, sai da frente Alô, alô, alô Ô, olha pro céu Bom, mas esse foi o vídeo Espero que todo mundo tenha gostado Desse vídeo em trio aqui com todo mundo Ficou muito bom, vocês não acham? Eu gostei, gostei Vamos fazer mais, só que de outro jeito Tipo, de outros recursos Em busca de outros recursos, imagina? E galera, se vocês curtiram esse vídeo Não esquece de estar apoiando com o seu gostei aí embaixo É muito importante, afinal de contas É uma maneira que vocês têm de incentivar Com que a gente continue com essa série Que, aparentemente, vocês estão gostando bastante, hein? E galera, se você quiser acompanhar essa série Você tem que se inscrever no canal E ativar o sininho nos três canais Porque o YouTube não tá de brincadeira Ele não recomenda direito E isso, você minimiza a chance do YouTube bugar O vídeo de nós três na box aí, gente É isso aí, ó Aproveitando O canal de todo mundo tá na descrição Então, que tal todo mundo ir lá E comentar alguma coisa no vídeo de todo mundo? Cada um falar uma palavra Para comentar no vídeo do outro Vai, ó No meu vídeo, eu quero que todo mundo comente Diamante No meu vídeo, eu quero que o pessoal comente A channeling E no meu vídeo, eu quero que vocês comentem LG tava de hack, caralho Eu não tava, não! Tá tudo gramado Ó, tá prendo Isso aí, isso aí Como que é? Os oprimidos serão onerados Não, não tá vendo, né? O gramado começou Porque ele tem de pedra E ganhou um desafio Nossa, eu nem lembrava, mano Ah, não Eu tava todo humilde Quero ganhar mais lixos Ainda humilha nós, véi Isso aí, galera Nós e... Faz oba todo mundo, vai Oba! Oba!